O Aleimar é um exemplo do que a mudança de hábito pode fazer. Ele começou a andar de bicicleta há três anos e tudo mudou depois disso. Era 10 quilos mais gordo, os meus exames eram todos bem descontrolados. Ele trouxe a bicicleta para a vida dele mesmo. Já tem três meses que estou indo todo dia para o trabalho de bike. Eu larguei o carro e faço agora os meus trajetos exclusivamente bicicleta. Assim como ele, todo esse pessoal também ama bicicleta. Tem gente de toda a idade aqui e até esse rapazinho que vai na garupa da mãe dele. E eles saem em fila juntos percorrendo Goiânia. Os carros tem que respeitar, claro, mas tem sempre alguém alertando. Todo mundo aqui está em busca de qualidade de vida, de praticar um esporte, de fazer bem a cidade com menos poluição. De sentir aquele vento na cara, sabe? Quando está em cima da bicicleta, aquela sensação de liberdade. Esse grupo aqui é só de amadores. Mas tem gente que faz da bike o objetivo da vida. É uma vida inteira em cima da bike e então respiro ciclismo e vivo ciclismo 24 horas, não só eu como a minha família. A Janilde já foi campeã 21 vezes, premiada no mundo inteiro. A Clemilda, irmã dela, tem 11 títulos. Já foi três vezes campeã brasileira. Carregar essa camisa pelo mundo, para mim, é um orgulho muito grande e dizer que sou goiana, né? Elas servem de inspiração para muita gente. A gente sabe como elas começaram? Num passeio ciclístico em Goiânia. Eu acabava indo nesses passeios devido a ter pouca competição e para mim era como se fosse uma competição. Não me interessava se era só um passeio. Eu largava e... Então isso acaba estimulando o atleta. Aquilo ali acabou me ajudando de uma maneira ou de outra. Peguei aprendizado e pude levar para a minha vida inteira. E com certeza esses passeios podem surgir grandes atletas também. Uhul! Uhul! A motivação desse pessoal serve de inspiração para muita gente que nunca pedalou, mas que tem vontade de ganhar as ruas de Goiânia e sair por aí pedalando. E também para você que está sentado no sofá, sedentário, mas que quer começar um esporte. Por isso, a Recorte convida para o Pedal por um Trânsito Mais Consciente no próximo dia 23 de setembro. E o passeio também vai ser à noite. O percurso dessa vez é de 15 quilômetros. A concentração vai ser no pátio do Detran a partir das 5 e meia da tarde e a largada às 7 da noite. Vai ter frutas antes da saída, pontos de parada para respirar fundo e tomar uma água. E no final, o sorteio de oito bicicletas. Oito bicicletas, hein? As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira, dia 22 de setembro, no site www.evoluanotransito.com.br. Os 5 mil primeiros inscritos ganham um kit com mochila, camiseta e squeeze. A Recorte TV Goiás conta com a parceria do Detran, Cetran, Governo de Goiás, Fernando Bicicletas, Unimed Goiânia e, é claro, com o apoio da Federação Goiana de Ciclismo e de muitos grupos de pedal. A Recorte está vindo aí, sempre batendo na tecla, que existem ciclistas em Goiânia. A Goiânia já foi a capital da bicicleta, ao longo do tempo se perdeu, mas hoje já está praticamente superando o que era antes, né? E nessa edição, o pedal por um trânsito mais consciente vai ser na Semana Nacional de Trânsito. Aí a gente espera que a cidade fique muito colorida, cheia de bicicletas, consciente do bem que a bicicleta faz. E, principalmente, a gente espera você para vir pedalar junto. Então, anota na agenda. Sábado, 23 de setembro, você é nosso convidado.